Você está no palavrão especial Dia das Crianças. Tio Gordo, roda a vinheta. Pessoal, se vocês pensam que a gente encolheu o chibata, é verdade. A gente encolheu o chibata e ele virou o Benjamim, o chibatinha. Benjamim, eu estou bem feliz de você estar aqui hoje. Você está feliz? Também estou feliz de você estar aqui hoje. Ai, que bom. E a gente está feliz de conversar com vocês aí do outro lado. Benjamim, a gente quer conversar sobre algumas coisas, algumas leituras que a gente quer indicar para o pessoal, porque é especial o Dia das Crianças, né? E do que você gosta de ler, que você estava me contando aqui, tem umas coisas bem legais. Que livros você gosta e por que você colocou Matilda aqui no quadrinho? Me conta. Por causa que é um livro bem engraçado e divertido para as crianças e para Cleusa, quem leu. Também. E olha, vamos contar para o pessoal, gente, a Matilda está fazendo 30 anos. É. Né? Agora, no comecinho do outubro, a Matilda fez 30 anos e ela embalou gerações de leitores. Eu li, mas eu já era adolescentora, tá, Benjamim? O Benjamim lê, outras gerações vão ler. E, Benjamim, o que te encanta em uma personagem como a Matilda? Ela é uma criança diferente por quê? Ela é uma criança diferente por aí ela aprendeu a ler com 4 anos, assim, e tipo, com 4 anos, só com 4 anos ela foi para a escola, assim, porque os pais não acham muito importante ela estudar, e eles acham muito inimportante, assim, ler, eles acham surpreendente uma menina de 4 anos, assim, ler, eles acham uma porcaria ler. E ela gosta bastante, ele lê ao contrário deles, né? É. Eles gostam só de ver televisão, assim, que eu estou falando. Para quem a gente tem uma televisão e você fica lendo, a gente tem a televisão, assiste a televisão, assim. E o Benjamim? Gosta mais de ler ou gosta mais de TV? Ah, eu gosto dos dois, na verdade. Na verdade, você gosta dos dois, mas você gosta bastante de ler, né? É. E a Matilda, então, é essa menina sensacional, né? É. E o que mais, assim, tem outros personagens que você gosta, além da Matilda, que você tenha lido? Fora desse livro? Fora desse livro, tá? É, tem o Pequeno Príncipe, que eu li, a gente está lendo, tem a Fantástica Fábrica de Chocolate, do mesmo autor, o Bob Down. É, do mesmo autor da Matilda, né? É isso? É muito bom. E o que tem de tão legal nesse da Fantástica Fábrica de Chocolate? Eles contam, tipo, sobre uma família meio pobre, que o pai foi expulso do trabalho dele de fazer pasta de dente, eu acho que eu não lembro assim. É, daí eles ganhavam bem pouco, daí uma hora, o... tinha uma fábrica, uma fábrica de chocolate, a maior fábrica do mundo de chocolate. Daí ficava do lado da escola do Charlie, só que ele não tinha dinheiro pra comprar. Ele sempre quis o chocolate, ele só ganhava uma barra por ano, no dia do aniversário dele. Daí, ele guardava pro ano inteiro. Ele só dava uma mini mordidinha, assim, quando não dava mais pra aguentar. Daí, o... por causa que daí fechou a loja, ninguém, ninguém entrava, só saía fumaça de lá. E era um mistério, assim, quem... quem tava lá dentro? No jornal saiu uma notícia assim, cinco... cinco Felizardos ganharam um... um cupom pra visitar a fábrica de chocolate. O Willy Wonka. E deixa eu imaginar, ele foi um dos Felizardos? É, na verdade, tava chegando o aniversário dele, daí ele comprou ali, daí ele falou que não tinha vindo, que não tinha vindo. Podia vir em qualquer doce do Willy Wonka, o lá da fábrica. Daí, ele não conseguiu, mas... já tinham sido quatro anunciados na TV. E daí, o vovô José, que era o vovô deles, que morava... ele era bem magrelo, assim, porque não tinha comida pra comer. Ele tinha guardado, tipo, dez reais, assim. Daí, no meio da noite, quando todo mundo tava dormindo, ele foi lá, deu. Daí, ele foi lá, comprou, daí não veio de novo. Só que daí, ele achou. Daí, ele saiu no balcão lá, e daí ele comprou, e daí ele veio, daí ele veio o cupom, o quinto cupom. Daí, ele ficou muito feliz. Daí, todo mundo foi pra cima dele, eu te dou mil euros por esse cupom. Mas daí, ele não aceitou, ele saiu correndo pra casa, e daí ele conseguiu visitar a fábrica. Nossa, realizou um sonho, né? Realizou um sonho. Realizou um sonho, e essa geração do Benjamim tem umas coisas muito legais, né, Benjamim? Porque além da leitura, tem isso da internet, tem televisão, tem muito suporte, tem muita coisa boa pra gente descobrir novidades. E sabe, pessoal, é uma geração também que ensina muito pra gente, né? Por exemplo, a gente tava aqui montando o cenário, e olha lá. Quem que teve a ideia de escrever Matilda e dar um like aqui? Se você viu isso, deixa um like, hein, Benjamim? Eu! Foi o Benjamim, gente. Ó, então, viu isso? Deixa um like, conversa com a gente aí. Benjamim, vamos desejar o quê pro pessoal que hoje é dia das crianças? Desejar um bom dia das crianças. Isso mesmo, que todo mundo passe um dia feliz, né? E tenha um ano feliz até o próximo dia das crianças, não é isso? Até os adultos também? Até o fim do mundo. Até o fim. E até os adultos também? Uhum. Também. E o brócolis também? Uhum. Ah, então tá. Então vamos dar tchau com o brócolis? Tchau. Tchau. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like. Lembrar mais uma vez pra você deixar o like, porque importa muito pro nosso canal. Até o brócolis tá pedindo, né? Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.